E aí que a loja vem, lembra? Sim, mas assim, esses tadinhos são todos quilos. Agora a gente tá com a linha da Yurin, que é 100% do top. Então você pode usar sem livro. Não tem problema de nada. Não tem condições, não tem adoração. Eu tenho corte, eu vou pegar pra fazer. Mas sim, é gostoso. Eu tenho corte em quase um vídeo. Eu não tinha que fazer nada. É, eu falei que eu quero fazer uma carne nezinha, assim, pra fazer cada cor. Aí eu já tirei, é até melhor pra você colocar os machinhos que sai. Porque é um pouquinho de chão que vai fazer esse machinho. Então, eu tenho grana enorme o vapor, mas a grana é a primeira que chega. Aí eu falei, a grana é a primeira que chega. Você pode... Aí eu falei, vou colocar numa corzinha. Então, pra cá aqui é legal, é precisa pra tirar as corzinhas da linha. Só que o problema dele é que tem uma corzinha que não tem. Então, não é seletivo. A gente tem um produto de chão. Meu amigo! Não, não é seletivo. Não, não é seletivo. Ai, são agora que se vieram logo. E, com certeza... E, com certeza, vocês têm? Não ou não? Sim. Chegou hoje? Já estou com a vantagem, eu voltei. Estou aqui acompanhando a espinha da pesquisa. Eu tenho que ver com a pesquisa. Obrigada. E, com certeza, você tem que ver com a pesquisa. Obrigada. Vamos viajar? Obrigado.